Bom, de volta aqui das minhas férias, já estou aqui com o Elivaldo Barbosa, ele passou uns 10 dias sem a minha presença aqui. Só 10? Não, foi bem mais. Não, Elivaldo, 10 dias? Ah, um mês. Aí ele juntou com o final de semana, que mês? Há muito tempo que não a vi aqui, né? Não foi possível cumprimentar lá na passagem de bloco, que é mais rápida, mas assim, o tempo é menor, mas quero desejar um bom retorno aqui ao comando do Notícias da Manhã e agradecer a Nágela, né, que conduzido bem aí na sua ausência e você depois das merecidas, mas longas férias, está de volta ao batente. Ele adora tirar onda com a minha cara, né, Elivaldo? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada. Obrigada, Nágela, por ter ficado aqui, assumido a bancada aqui do Notícias da Manhã. É sempre um prazer poder contar com a Nágela aqui e com o Elivaldo, porque diante da minha ausência, eles dão muito bem conta do recado. Bom, vamos falar agora de política. Vamos lá. Nada de recesso na Assembleia Legislativa do Piauí. Essa é uma situação atípica, né, para esse período, gente, já estamos entre Natal e Réveillon e os deputados vão trabalhar nessa semana? É verdade. Neyara, bota atípica nisso, histórica, até isso nunca aconteceu na Assembleia Legislativa, que sempre ali perto do Natal, uma semana antes, já entrava em recesso, porque já tinha voltado o orçamento, a lei orçamentária anual, para o ano seguinte, que é condição para que a casa entre em recesso. Porém, esse ano, um fato tem marcado esse prolongamento. Podemos entrar em 2023 sem orçamento do Estado. Por quê? Por conta daquele litígio que repercutiu bastante, há uns 15 dias, envolvendo o Tribunal de Justiça e o governo do Estado. Isso incomodou bastante o governador eleito, Rafael Fonteles. Uma ação judicial que está no Supremo Tribunal Federal e que, se for acolhida lá pelo Supremo, pode representar um rombo nas contas estaduais de 7 bilhões de reais. Neyara, isso representa a metade da estimativa de receita para o ano seguinte. Ou seja, liquida o Estado, né? Inviabiliza o Estado. Total, plenamente. Economicamente é uma tragédia. Então, o governo não poderia encaminhar uma proposta orçamentária com essa indefinição. Se isso aí for rejeitado lá no Supremo Tribunal Federal, se essa ação for negada, o que acontece? Falta a normalidade, aprova o orçamento como está lá. Agora, eu já soube agora, no fim de semana, que se qualquer bloqueio ocorrer no governo do Estado, esse bloqueio será levado para o orçamento. Ou seja, 1 bilhão bloqueado, ou 2, ou 3, enfim, esse bloqueio vai ter que ir para a nova lei orçamentária. Já prevê uma perspectiva de receita contando já com esse possível, digamos assim, corte no orçamento provocado por essa ação judicial. É uma situação que põe em xeque a relação institucional. A situação é tensa envolvendo o futuro poder executivo, principalmente, e se agora já está terminando, a governadora Regina Souza está terminando o exercício orçamentário, inclusive, de 2022, agora tudo tranquilo. Agora, para o que vem, não. A história é diferente. Então, para o futuro governo, o ambiente é de tensão nunca vista, envolvendo o executivo e o poder judiciário até que essa pendência seja resolvida. E a semana também poderá ser marcada por situação envolvendo a aposentadoria de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Olavo Rebelo, mas que não há também nenhuma confirmação a respeito dessa pauta. nem lá no TCE, nem pelo próprio conselheiro, que ainda tem tempo regimental até para seguir por mais tempo lá no Tribunal de Contas do Estado, e ele não decidiu ainda, não decidiu estar analisando e tudo mais. E a outra, Neyara, são as discussões mais de bastidores envolvendo a sucessão da mesa diretora da Casa, que só vai acontecer depois do mês de janeiro, lá no fevereiro, quando os novos parlamentares tomarem posse no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Pela sua experiência, você acha que esse orçamento vai ser votado ainda essa semana? Bom, depende dessa ação. Se o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, simplesmente afirmar que não, indefere a processo, o processo morre ali, o orçamento é votado sem nenhuma dificuldade. Mas pelas previsões lá da Casa, é possível que entre ali no recesso para a posse dos eleitos em 1º de janeiro, a Assembleia tem que estar em funcionamento no dia 1º de janeiro, que é domingo que vem, sem a votação da LOA, que é a lei orçamentária anual. A tendência é essa, porque o Supremo está de recesso. Como é que essa decisão vai ser tomada monocraticamente, dessa monta, comprometendo aí a metade da receita do Estado? Então, é uma situação muito complexa, que provavelmente nós ingressaremos o ano novo com a Assembleia sem votar o orçamento. Vamos falar do cenário nacional agora? Porque, do mesmo jeito que tem essa situação bastante movimentada aqui na política estadual, na Assembleia Legislativa, no cenário federal não é diferente, porque tem uma posse, o presidente Lula deve assumir aí no dia 1º de janeiro, tem escolha de novos ministros também, que ainda não foram anunciados, um aumento no número de ministérios aí de 14 novos ministérios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O ambiente em Brasília também é bastante movimentado, desde protestos contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da semana, tivemos um episódio extremado, absurdo. Por pouco não ocorre uma tragédia lá no aeroporto de Brasília. A polícia lá está analisando, investigando e cercando de todos os cuidados para que a proposta ocorra como a Constituição prevê, sem nenhuma dificuldade institucional, digamos assim, mesmo com os protestos que, no campo político, são absolutamente normais, dentro aí do que se pode considerar, do que prevê leis, Constituição, enfim. Agora, quando passa do limite constitucional, quando vai para a descamba, para a violência, aí a história é outra, é a casa de polícia. Com relação à composição ministerial, agora o presidente eleito tem pela frente e estipulou-se até uma data, até quarta-feira, e precisa ser até quarta-feira para concluir o ministério. Ainda faltam 13 ministros para ser anunciado, né, Yara? Para você ter uma ideia, o governo que vai assumir em domingo, ele praticamente dobra, faz dois governos em um, dobra o número de ministérios. É uma máquina extremamente pesada que vai se instalar no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios. São novos ministérios criados, para boa parte, para estabelecer políticas voltadas para aquelas áreas, mas boa parte também para acomodar aliados. E aí é que está pegando, porque agora vai entrar a fatia dos chamados aliados, como MDB, PSD, União Brasil. Essa leva última da composição ministerial. Mas chama a atenção em relação a duas mulheres, Simone Tebet e Marina Silva. Marina Silva já é dada como certa para o Ministério do Meio Ambiente, o que tem sido mais... Ministério que ela já assumiu, inclusive, anteriormente, né? E saiu rompida com o governo, com o PT e com o Lula naquela época. Marina não foi uma boa ministra do meio ambiente quando assumiu pela primeira vez. Ela saiu cheia de complicações até do ponto de vista, não de probidade, não é isso, mas de atuação política e institucional à frente do Ministério, né? Ela é até considerada como a ministra que travou o país do ponto de vista ambiental. Por isso que o Lula queria dar para ela a autoridade climática, porque ela ia acenar para o Greenpeace e para o mundo na questão ambiental, não para a realidade brasileira. Mas ele vai assumir esse risco que é renomear Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente. Problema à vista, mas nós não podemos antecipar problemas com relação ao futuro, mas analisar o que já foi feito no passado. Isso aí é perfeitamente notável. E Simone Tebet poderá ser a ministra das cidades, que é o ministério que vai ser recriado, Neyara, para comandar a senadora do Mato Grosso do Sul, que tem também problemas do próprio partido. Esse é o lugar disputado internamente no MDB, porque o MDB, leia-se, Simone Tebet, o MDB que esteve com o Lula desde o início e o partido como um todo que pretende lugar no ministério do governo que vai iniciar a partir do próximo domingo. É uma fase aí mais que complicada para a conclusão da formação do ministério do presidente eleito. Hoje, são quantos ministérios? O governo atual, o governo do presidente Bolsonaro, termina com 21 ministérios. Mas o governo que vai assumir, com as recriações, as fusões e as criações feitas, nós vamos passar dos 36 ministérios. É praticamente o dobro de ministérios. Outro governo, em termos de ampliação, inclusive uma forma muito questionada, porque pesa um pouco a máquina pública. Alguns são absolutamente essenciais no retorno. E aqui eu cito, por exemplo, os casos do esporte e da cultura, ministérios que foram extintos aí. E do próprio desenvolvimento social que terá à frente o senador eleito Piauí, o Wellington Dias, foi mais do que oportuno a criação de um ministério para a área social com plena autonomia, porque o atual governo misturou tudo isso no ministério chamado da cidadania. Então, essa área aí me parece ser perfeitamente correta a postura do governo que vai assumir. Mas há outros setores que vai sofrer aí modificações que foram criadas aí mais para atender a acomodação política do que propriamente a necessidade do país investir em infraestrutura, na área econômica, por exemplo, com a recriação de ministérios e a volta do Ministério da Fazenda, que era um setor mais enxuto com o Ministério da Economia. Enfim, é uma situação que muda cada governo, um governo que fez sois totalmente diferentes, tem lá o seu modo de pensar, a forma de dirigir o país, do que a forma do governo que está se encerrando no próximo domingo. Ok, então, Elivaldo.